Fala galera, fala torcedor do São José, o São José venceu o Santo André por 2x0 hoje, garantiu, já estava classificado garantiu aí a segunda colocação geral e no grupo permaneceu na segunda colocação então foi uma rodada bastante movimentada, o São José em determinados momentos da partida passou a enfrentar vários adversários nas portas de final, mas no final do jogo foi decidido o adversário do São José será o Marília, então o São José vai enfrentar o Marília nas quartas de final da Copa Paulista, rumo aí ao título, rumo aí às fases finais, à semifinal da competição o jogo, o Ricardo foi com o time reserva, foi com o time misto, modificou a equipe para dar rodagem para dar minutagem para os jogadores que estão um pouco mais no banco para já estar entrando ali em forma, já pegando o ritmo de jogo, já se entrosando mais isso é importante porque agora é mata-mata, agora é o que vale tudo e o São José fez uma belíssima partida, fez um jogo bom, seguro o Santo André chegou poucas vezes, teve ali uma vez que o goleiro nosso Luiz Augusto teve que fazer uma defesa ali que levou um pouco mais de trabalho mas do demais, o São José manteve ali o seu volume de jogo, manteve ali o seu perfil ofensivo errou muitos passes bobos, isso me incomodou um pouco às vezes o São José tocava bem ali na saída de bola indo trabalhando a jogada e na hora de chegar para tentar fazer uma conclusão perdi a bola ou aconteceu alguns casos isolados mas aconteceu de sair jogando no campo de defesa, perder a bola ali mas em nenhum desses momentos o São José levou muito perigo o São José teve problemas ali no seu setor defensivo então um ponto para o Ricardo ao meu ver para mim eu comentei do Ricardo até na última partida já começar a poupar jogadores a gente garantiu classificação contra o São Caetano contra o São Bernardo, até comentei ali, a gente teve um jogo difícil surpreendeu-me até de certa forma, foi um jogo difícil contra o São Bernardo o São José ralou ali, ralou ali para ganhar foi até o segundo jogo, a segunda pior atuação do São José o segundo pior jogo para mim, primeiro a nossa derrota e depois essa vitória por 1x0 que o São José mais sofreu porque os empates com a portuguesa, convenhamos o São José jogou muito melhor os dois jogos teve mais oportunidades de estar na frente no jogo aqui em casa, por uma fatalidade, pênalti no último minuto e lá em São Paulo, o juiz também meteu a mão lá teve um pênalti nosso não marcado e a gente foi bem melhor então esse é o balanço que eu faço, resumidamente dos jogos difíceis que a gente teve nessa primeira fase contra a Portuguesa Santista, que foi o primeiro jogo então muita coisa se passou, o time entrosou muito mais foi só o primeiro jogo e esse contra o São Bernardo, que a gente também teve algumas dificuldades mas com o time já classificado, jogando em casa e eu também senti que entrou com aquele gostinho de qualquer hora eu decido, qualquer hora eu mato o jogo hoje contra o Santo André, no primeiro tempo não teve umas oportunidades, não conseguiu acabar concluindo mas jogou bem, conseguiu desempenhar ali um bom papel eu gostei, gostei da entrada ali do João Gabriel errou alguns passes, mas é um jogador que tem muita qualidade pode virar até ser titular desse time do São José não sei, é um jogador que tem qualidade o Nicolas também no segundo tempo o Nicolas entrou no segundo tempo, cara, é muda é outro jogador, é muito bom, muito bom nasceu para vestir a camisa do São José o Nicolas fez o primeiro gol do São José por incrível que pareça, de cabeça a imagem da TV da Federação até não gravou teve problemas técnicos lá, inclusive toda hora travando mas a gente não vai conseguir ver o gol do Nicolas pelo menos pela transmissão da Federação mas foi um gol de cabeça, um gol bonito e o Caio César também fez o segundo gol do São José também de cabeça por 2x0 fechou 2x0 o placar se eu não me engano foi o cruzamento do Nicolas então o Nicolas bem participativo participou dos dois gols da equipe do São José um começo, um mais no final o São José não sofreu muito perigo vai enfrentar agora o Marília o 15 de Piracicaba empatou em casa com o Primavera portanto o São José passou ali passou a segunda colocação geral de todos os times, dos 18 participantes que tivemos nessa edição da Copa Paulista o São José fechou com a segunda melhor campanha geral a melhor campanha da história do São José na competição então isso é muito importante o Ricardo Costa, ele vai ali vai limpando, vai ali ilustrando mais uma estrelinha para colocar na sua belíssima trajetória como técnico do São José então faltam 4 jogos o nosso objetivo obviamente é o título é erguer a taça ali no final do ano porém, para mim o objetivo principal é igual na Série A3 é chegar na final se chegar na final da Copa Paulista pelo menos uma Copa do Brasil a gente tem eu creio que o Oscar, a diretoria pensa numa Série D para ter um projeto a longo prazo visando ali a reestruturação e a reconstrução do clube você jogar um campeonato brasileiro Série D a primeira fase é regional é mais difícil, muito difícil mas você tem mais chances ali dependendo do investimento que o São José entra se o time dá uma liga pensa, ano que vem joga uma Série D acontece o que aconteceu com o Atlético o Atlético de Minas Gerais na cidade lá de São João Del Rey primeira vez que disputou a Série D neste ano subiu subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro então pensa o São José ano que vem joga uma Série D consegue ali montar um elenco bacana que deliga e chega numa Série C muda completamente o patamar do clube mas calma, vamos voltar para 2023 para as quartas de final da Copa Paulista que o São José vai enfrentar o Marília o Marília é um time copeiro chegou aí nos últimos 3, 4 anos em duas finais de Copa Paulista não venceu nenhuma mas chegou nas finais então é bom a gente ter atento não está lá aquelas coisas não está lá aquelas coisas perdeu o Clássico em casa por 5x2 do Noroeste na penúltima partida hoje venceu de virar do Mirasol a equipe B do Mirasol venceu eu, sinceramente, não acreditava que o Marília iria conseguir classificar porque tinha que vencer ainda torcer lá para o Grêmio Prudente não ganhar mas algumas combinações de resultado mas passou passou o Marília passou e vamos pegar o São José a gente chegou a pegar o Primavera a gente chegou a pegar Portuguesa Santista e chegamos a pegar o Juventus depois do apito inicial dentro das histórias dos jogos passou a ter esses cenários que eu preferia acho que um Juventus um Juventus porque perto um estádio que eu nunca fui que eu quero conhecer um estádio simbólico um clube histórico folclórico é o Juventus Juventus da Moca lá da Rua Javari então eu queria conhecer lá a Rua Javari por ser perto também e por ter mais mobilidade para o torcedor de São José conseguir ir mais em peso mas acabou que a gente vai pegar o Marília são seis horinhas de viagem já estive lá tem até vídeo do vlog lá no Marília que o São José venceu ano passado encerrou um tabu lá de 28 anos modéstia à parte foi eu ter ido colocado o meu pé lá no gramado no dia anterior que o São José venceu contra o Marília mas brincadeiras à parte o São José no retrospecto contra o Marília vem de duas vitórias a gente enfrentou o Marília em 2021 também enfrentou mas eu acho que foi empate em 2021 mas eu lembro que na Bezinha a gente teve dois um empate em casa e uma derrota que a gente foi eliminado que inclusive era o Ricardo Costa técnico lá do Marília depois em 2021 creio que foi um empate 0x0 aqui no Martins Pereira 2022 1x0 lá no Bento de Abreu 2023 esse ano no Paulista 1x0 aqui foi aquele jogo que deu a quebra de recorde de público na ocasião que o São José tinha levado acho que 6.500 torcedores eu fiquei maluco aquele jogo porque eu nunca tinha visto tanta gente mal sabia eu que viria 8.000 depois 12.000 no Acess 9.000, 10.000 na final mal sabia eu que teria noites mágicas ali no Martins Pereira mas enfim é um adversário que o São José tem que tomar cuidado porque é um time que chega às finais chegou a duas finais em pouco tempo na Copa Paulista é um time que classificou é um time de tradição porém não está lá aquelas coisas o São José está jogando futebol muito melhor o São José perdeu apenas a primeira partida está a 9 jogos invicto e jogando bem volto a falar o que eu falei no começo o jogo ruim do São José foi contra o São Bernardo o São José não jogou bem contra o São Bernardo agora tirando contra o São Bernardo e a estreia todos os 8 jogos do São José o São José foi dominante o São José jogou mais e o São José foi mais ofensivo então o São José tem tudo para classificar a gente vai debater muito ainda nessa semana vamos ver quando vai sair as datas os horários quando vai ser o jogo lá em Marília eu vejo se eu consigo ir se eu não consigo ir conciliar ali os horários com a nossa vida pessoal mas eu creio no Martins Pereira lógico estarei aqui para a gente fazer a festa se Deus quiser comemorando a classificação do nosso time então é isso o São José está nas quartas de final agora finalmente a gente vai para essa fase de mata-mata 4 jogos 4 jogos para o objetivo número 1 6 jogos para o objetivo número 2 que eu creio que o vencedor vai escolher a série D então vamos tentar pelo menos assegurar uma Copa do Brasil e a gente luta para um campeonato brasileiro forte abraço torcedor deixe seu comentário o que você achou dessa atuação do São José no jogo e na primeira fase e do mais terça-feira eu vou estar na Rádio Cultural fazendo um balanço geral dessa primeira fase do São José na Copa Bolista então espero você na Rádio Cultural aqui no canal o São José terça-feira Hora do Esporte com o Léo Benfica forte abraço tamo junto